Música 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 Joga na missão de rap, os partos sabem que eu não ramelo Aí o meu irmão do meu rap é que é Oversight Suar a cara de lixa, pega e manda o hot slide Vem com nós, a consciência tá ligada, o que cê é cor Nós brinca de dar aula e nós tá bem, brincar de dar Aí se pretenda, manda o hot slide fazer bonito e bom Enquanto eu faço simples e jogo sua cara no chão Vai no darada não, rap sem maldade Não é querer fazer bonito, é agir da simplicidade Aí se sentir em verdade, agreda os bancos Pode jogar na cara do chão, cê bosta Eu me levanto, tem rosto comigo, cê cruzão Pode jogar, meu chapa, que não falta ter esperança, meu irmão Pode ir pra, nessa cê pagou de paparruco Pode levantar que eu tô pronto para derrubar de novo Mas aqui é o clima, pode ir pra não tô a pouco Cê levanta as sete, manda que eu derrubo oito Aê, cê me derruba, o nerd me é de primeira Tipo meu caralho, tipo a ser uma raseira E o valor é louco, pode ir pra Eu chego nessa vida aí, mas chega aqui só pra te explicar Pra me explicar, aqui tem boeira Que é pra essa raseira, uó, só capoeira Ah, eu sou bisbouro, cê sabe o verso que vale ouro Cê não que tem repouro, esse touro Capoeira, eu chego na ideologia Brinca com essa poeira que eu fico com a poesia Eu sou bisbouro, eu sou bisbouro, eu sou bisbouro, eu sou bisbouro É, salva de palmas pros moleque, salva de palmas pros moleque, mano Cê é bem finalista, o bagulho A chegar aqui não foi fácil, pago BOUT ending Aisola Mentira Eu sou bisbouro, ninguém contém土 BOOMulfo, BOOMFOR SOCAL cross BOOF Summer A bater ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero, eu quero ver PSANQU Eu quero, eu quero ver PSANQU No outro round cê falou de skate, pode par Agora o Márcio tá filmando aqui pra te explicar Por que cê tá ligado, minha rima é chique Eu vou enquanto mano, me chame de Rick Flip De Rick Flip, por que para a situação Agora eu te explico nessa função Sabe né, meu irmão, você ama sequela Cê brinca com a poesia, eu me alimento dela Minha ferida, se alimenta de poesia Eu sei o meu nome, eu me alimento de comida Cê trouxa, na moral Cê se alimenta de poesia, por que cê sempre passa mal? Passa mal, calma, que eu não faço por favor Eu não alimento o meu corpo, eu alimento a minha alma Tá pra tudo, parça, pode parque sem calor Se cê entender, cê também se alimentou Se alimentou na sintonia, de que adianta? Alimenta sua alma ou sua alma ainda tá vazia? Os mal, os malvores, os malvores é louco Mas você se reabunda, vamos ver se sua alma Cê tem troco É vazia, meu irmão, tô de explicência Se cê entendeu que é alma, cê vai ver que tem tudo na sua essência Tá tranquilo, parça, pode par É rap pra somar Basta você procurar Meu mano, olha como sua mente tem um bloco Minha essência tá concentrada No hip hop, cuzão Cê não entende essa parada Eu vou chegando e vou mandando me alevar A sua levada é sem maldade Busca a sua essência Que daí cê não vai ver desigualdade Tá tranquilo, parça, pode par no instrumental Aí cê vai perceber que somos todos iguais Vamos ver o que vai dar essa parada, mano Começou aqui, vamos aqui agora Quem acha que o mais criativo do segundo round Foi o Melo, faz barulho Quem acha que o mais criativo do segundo round Foi o André, faz barulho André está na grande final Salva de palma pro Melo aí também Tem mais uma novidade aí na batalha Vários iniciou, vem com agudos E aí E aí E aí